Quando chegaram aqui no Planalto e fundaram a Colônia Grícola São Pedro derrubavam árvores, transformavam elas em tábuas, furavam, aplanavam e encaixavam eles construíam suas casas sem pregas então era apenas de encaixe observando essas ferramentas da direita, nós temos a noção, da minha direita, de como é que eles faziam isso derrubando as árvores com as células maiores e beneficiando com esses objetos menores aí também eles eram manuais à construção da alvenaria e da alvaria então à minha esquerda nós vamos ter formas da época de 1900 onde eles construíam manualmente telhas, tijolos, goibas e essa parte, no caso da alvaria, também feita manualmente então uma casa desse tamanho, por exemplo, eles usaram tudo que tinha ao redor que era madeira, meu lar e eles mesmos que faziam no caso dos ferramentos para construir ali na parede nós temos uma foto para termos uma noção do uso dessas ferramentas essa foto é, a fonte dela é o IPHAN e eu trabalho sobre a migração em Santa Catarina então normalmente são de colonos em Santa Catarina só não discrimina com qual local mas é em Santa Catarina, utilizando esses ferramentas algumas delas nós temos idênticas aqui expostas conforme essa foto está demonstrando onde eles estão baixando uma torre quadrada e aqui, olha, justamente como eu gravei a enxerga do depoimento colocada em uma região, como é que se fosse a declive a gente tem uma foto boa assim na Arquimistória, no dia em dia a mesma foto, a gente, na Arquimistória, no dia em dia a mesma foto é de lá essa foto? é, é de lá, é a gente fala tanto no diálogo e sobre o diálogo com tantas informações sim, a fonte é é de lá, é de gênero, inclusive é de gênero, inclusive é de gênero, inclusive é?